E nós voltamos ao Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, onde terminou há pouco a cerimônia de abertura da primeira conferência de alto nível para o governo aberto. A participação agora será da repórter Carol Monteiro. Carol? Adriana, fortalecer a cidadania, combater a corrupção, dar mais transparência às contas do governo é a parceria para o governo aberto. Sobre esse assunto eu converso agora com a subsecretária dos Estados Unidos, Maria Otero. Bom, que tipo de contribuição a gente pode ter quando reúne tantos países para falar dessa parceria? Eu gostaria de começar agradecendo ao Brasil por ter feito uma conferência tão importante, tão grande, que está dando oportunidade a muitos países do mundo, são em cima de 50 que estão aqui, de trabalhar o tema de transparência no governo. Todos eles têm um interesse muito grande, que é incrível realmente, de trabalhar, de conhecer as experiências de outros países e de trocar todo o trabalho que eles estão fazendo para atrair transparência, para fazer que o cidadão tenha informação necessária e pode contribuir para tudo o que o governo faz. Bom, em seu discurso, Hillary Clinton citou várias ações de vários países justamente que mostram como ter transparência nas suas ações. A gente pode dizer então que os países estão caminhando no rumo certo, Brasil, Estados Unidos, Tanzânia, tantos outros que estão reunidos aqui, estão no caminho certo para dar mais transparência às suas ações? Exatamente. Eu acho que estão e a conferência deu uma oportunidade para elas ainda melhorarem o que estão fazendo. Muitos delas estão utilizando a tecnologia para poder dar toda a informação necessária. Estão utilizando o internet, o Facebook, tudo que a gente utiliza para se comunicar. Mas isso permite aos governos dar maior capacidade aos cidadãos de participar nas decisões que toma o governo. Então, eu acho que estamos no rumo importante. O fato de que temos 50 países, ainda mais do que isso, permite demonstrar que o trabalho é muito bom, mas também requer que nos podamos convencer a todos os demais países de participar na iniciativa do governo aberto. Muito obrigada pela entrevista e serão dois dias de encontro aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Adriana? Lembrando que este encontro é aberto a toda a população. Obrigada, Carol. E nós voltamos a qualquer momento com mais informações. NBR e a TV do Governo Federal. NBR e a TV do Governo Federal.